Salve, salve amantes da simulação, sou Marcos Drummond e estamos aqui mais uma vez trazendo H.R.Skins e mais um modelo CD3D e estamos trazendo o mapa ORB mais uma vez, que consiste no centro de Minas Gerais, leste, nordeste e no sul da Bahia, mapa 100% ônibus, mapa muito legal, muito bom de rodar nele e que vai crescer. Membros do canal Marcos Drummond conseguem comprar o canal, comprar um mapa com desconto, basta nos procurar para terem a chance de terem a chance não né? Teriam a oportunidade de comprar com desconto, tá bem? E aí estamos com o CD3D, o G6800 em pré-venda, o Multichassi preço dele pré-venda R$ 40,00 após R$ 50,00 né? A gente tem feito alguns desfiles aí, alguns passeios com esse G6, ainda não tá terminado né? É importante frisar isso, para a galera mais ansiosa né? E aí nós temos o chassi Volvo, chassi Scania na pré-venda por R$ 21,50 e após R$ 25,00. o chassi Mercedes 23 na pré-venda e após R$ 30,00 tá? Para achar em categorias, buses, Página 2, tá aqui ó, são quatro chassis né? Dois Scania, um Volvo, um Mercedes e nós vamos usar no vídeo de hoje, um G8 1200 Volvo, tá? Utilizando como eu disse, uma skin da HR Skin, essa aí é uma retrô né? Da Garcia, ali Mota, embaixo, a gente vem aqui ó, em skins pagas, lembrando né? Que lá na CD3D a gente não tem desconto para os membros né? Mas aqui na HR Skin, por ser parceira, eles dão um desconto para os membros do canal, é 50% em até 5 skins todo mês, então se você comprar 5 skins, 4, 3, 2, 1, você ganha 50% de desconto naquilo que você tá comprando, né? Paga a metade do preço, beleza? Bom, a gente fez aí o último vídeo com a Saqução Cristóvão né? E agora nós vamos fazer com a Santur, 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 é a bola da Bess, da Tinha Caruense, Léo Receptivo, M Turismo, MT Turismo e mais uma da Progresso e a Caruarense são duas ainda né? Então lá vamos nós, vamos dar uma volta. Estamos em Itambacuri, Minas Gerais e agora nós vamos para Ipatinga. Marcos, se abrir a janela esquerda, o que que acontece? Abre a janela esquerda, e se abrir ou fechar, se fechar a janela direita você vai fechar os bagageiros e as portas né? Tanto a porta do salão, quanto a porta externa. Tá aí Santur. Uns, meis. Tão 17, pessoal. Tão 21, maio, o que que acontece? Tão 18,0. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hummm... Comidas... Então, vamos lá. O que é isso, gente? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?